Fala, galera! Como é que vai essa força? Só na boa? Vamos para mais uma aula de matemática determinantes 2, álgebra. Para variar, só para variar, não é só para contrariar, é só para variar. Vamos então curtir aquele sonzinho. Está na virada. Opa, não foi. Mais uma vez. Agora foi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. chamamos de cofator ou complemento algébrico relativo a um elemento A e J de uma matriz quadrada de ordem N o número A e J está o quê? esse A e J tem que ser menos 1 elevado a I mais J vezes o menor complementar desse elemento então no cofator você vai usar o menor complementar então vamos trabalhar aqui com exemplo olha só, eu peguei aqui o elemento A23 cortei a linha e a coluna, a coluna e a linha o que sobrou? sobrou essa matriz formada por o que eu circulei aqui e o que está dentro dessa nuvenzinha que está aqui embaixo certo? então o que ele fez? ele vai encontrar o cofator daquele elemento, daquela matriz o que ele faz? menos 1 eleva a I mais J que seria a posição daquele cara na matriz certo? e multiplica pelo determinante multiplica pelo determinante da matriz que se formou quando eu cortei aquela coluna e aquela linha beleza? ou seja, quando você vai trabalhar com cofator você vai trabalhar também com o menor complementar as coisas trabalham juntas aí beleza? então um é pré-requisito do outro logo, o teorema de Laplace tem essa mesma ideia qual? um é pré-requisito do outro se você não sabe o cofator não sabe o menor complementar não tem como você fazer o Laplace certo? então vamos lá o determinante de uma matriz quadrada de ordem M M maior do que 2 certo? ou igual pode ser obtido pela soma dos produtos ó a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer linha ou coluna da matriz M pelos seus respectivos cofatores assim esse J é um número natural tal que o J tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a M aqui pessoal é uma notação qual é? somatório onde o I tem que ser maior do que 1 e ele vai variando até M é uma somatória então galera a gente aqui vai mostrar pra vocês claro falei pra vocês agora de Laplace ficou nossa professor como fazer isso? vamos exercitar a parte matemática aquela conceitual interessa? interessa mas o Enem pede pra você o que? o exercício a resolução então eu falei sobre a parte conceitual e lá no final você vai resolver o exercício e vai ver que é tranquilinho então olha só vamos às propriedades porque conhecendo as propriedades você torna o exercício mais fácil você consegue simplificar esse exercício tá certo? e existem alguns problemas também que trabalham com perguntas sobre propriedade então usar a primeira são só 12 propriedade do determinante matriz quadrada lembrando que determinante falou matriz quadrada 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 vamos lá quando todos os elementos de uma fila linha ou coluna são nulos o determinante dessa matriz é nulo que beleza então se você tem uma matriz quadrada independente da sua ordem você tem uma linha inteira cefador você tem uma linha inteira zero certo? ou uma coluna você tem que o determinante dela é zero legal? olha aqui se você fizer aqui fizer aqui fizer aqui fizer aqui fizer aqui tudo zero direnação da área zero zero tudo zero beleza? linha ou coluna determinante zero segunda se duas filas de uma matriz são iguais então seu determinante também é nulo então olha lá duas filas ou colunas paralelas tá bom? são iguais determinante é nulo aqui mesma coisa se duas filas paralelas de uma matriz são proporcionais proporcionais então seu determinante é nulo então quando eu coloco aqui filas pode ser linha tá legal galera ou coluna então se duas colunas ou duas linhas são proporcionais ou iguais o determinante dela é nulo por que isso? porque daí você vai trabalhar com na hora que você fizer a multiplicação você trabalha um lado positivo e outro lado negativo fechou? essa é a ideia aqui proporcional vezes 2 com quarta propriedade se os elementos de uma fila de uma matriz são combinações lineares dos elementos correspondentes de filas paralelas então seu determinante também é nulo olha só se eu pegar a primeira coluna mais a segunda coluna é igual a terceira isso é uma combinação linear de colunas paralelas agora se eu pegar a primeira linha multiplicar por 2 somar com a segunda eu vou ter a terceira mais uma combinação linear se isso acontecer o determinante é nulo então agora nós falamos de 4 propriedades onde todas elas tratam do determinante nulo quais são? determinante coluna e linha igual a zero determinante coluna e linha igual determinante coluna e linha proporcional determinante coluna e linha com combinação beleza? agora vamos para o nosso querido teorema de Jacob o determinante de uma matriz não se altera quando somamos os elementos de uma fila uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas como assim teacher? vou ler novamente o determinante de uma matriz não se altera quando somamos aos elementos de uma fila uma combinação tinha uma vírgula aqui não se altera vírgula quando somamos aos elementos de uma fila vírgula uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas Então, olha só, substituindo a primeira coluna pela soma dessa mesma coluna com o dobro da segunda, temos. Então, se eu pegar a primeira coluna, tá certo? Olha ela aqui, a primeira coluna. Somar com o dobro da segunda coluna, certo? Então, eu vou somar do 4, vai dar 5, tá aqui o resultado, tá certo? Beleza? Então, eu peguei a coluna, somei com o dobro da segunda e somei na primeira o resultado. Você tem que o determinante é igual. Confuso? Então, preste atenção. Se você tiver uma combinação linear de linhas ou colunas, certo? O determinante não se altera. Diferente daquela propriedade se essas três colunas fossem o resultado de uma combinação linear. Não é isso que o nosso querido Jacob está falando. Ele está falando o seguinte, se você tem uma matriz, certo? Calculou o determinante, deu 9. 9. Pega essa matriz e faz uma combinação linear dentro dela. Lá não existe, vai passar a existir, certo? Então, você pega a primeira coluna, multiplica por 2 e soma na terceira, certo? Você fez uma combinação linear. O determinante vai ser o mesmo. É isso que o nosso Jacob está falando, beleza? 6. O determinante de uma matriz e o de sua transposta são iguais. Maravilha! Então, o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. 7. Multiplicando por um número real todos os elementos de uma fila em uma matriz, o determinante dessa matriz fica multiplicado por esse número. Legal! Se eu pegar uma matriz e fizer a multiplicação de todos os elementos por 2, o resultado dessa determinante é vezes 2, tudo bem? Então, se você pega uma matriz, multiplica todos os elementos por 4, calcula o determinante. Vai ser 4 vezes maior do que aquela matriz cuja você ainda não calculou e não multiplicou por 4, tá? 8. Quando trocamos as posições de duas filas paralelas, o determinante da matriz muda de sinal. Tão interessante! Se eu trocar a segunda linha com a primeira linha, o resultado que era menos 4 passa a ser mais 4. Então, vamos lembrar as 8 propriedades aí? Vamos ver se a gente consegue? Não precisa saber 1 é igual, tá? Mas como está na ordem, vamos lá. Duas linhas ou colunas, vou falar filas, tá? Filas nulas, determinante nulo. Filas iguais, paralelas, determinante nulo. Filas proporcionais, determinante nulo. Filas, tudo paralelo. Filas formando-se a partir de uma combinação linear. Nulo. Seis, o nosso querido Jacob, o determinante não se altera se eu fizer uma combinação linear dentro de uma matriz. Sete, o sete está aqui. Multiplicando essa matriz por um número real, o determinante fica igual a... Esse determinante vezes o mesmo número real. E oito, trocando duas filas, você tem o sinal oposto. Nove. Quando uma matriz dos elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal. Então, olha só. Aqui eu tenho os elementos. Como aqui em cima é tudo nulo, o resultado é isso. Mesma coisa, eu tenho os elementos. Como aqui é tudo nulo, eu tenho isso aqui. Certo? Da diagonal principal. Beleza? Maravilha pura. Número 10. Quando em uma matriz os elementos acima ou abaixo da diagonal secundária são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal multiplicados por menos 1. Então, o mesmo caso da propriedade de número 9, só que agora a gente tem o quê? Esse cara aqui sendo zero. Então, se esse elemento, que é o primeiro elemento da diagonal principal, é zero, eu não trabalho com a diagonal principal. Certo? Beleza? Então, isso aqui você pode descobrir fazendo, né? 11. Para A e B, matrizes quadradas de mesma ordem, N, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes B. Isso aqui é muito importante. Se você pegar o determinante de A, deixar quietinho, pegar o determinante de B, deixar quietinho e calcular, você pode pegar A, multiplicar pela matriz B e o resultado, calcular o determinante. É o resultado igual. O que é mais fácil? Fazer isso aqui. Porque a multiplicação de matrizes são as linhas por coluna, linhas por coluna. Então, calcula o determinante de uma vezes o determinante de outra. Vamos lá. Como A elevado, como A, uma matriz A vezes a sua inversa é igual à matriz identidade, a determinante da inversa é igual a 1 sobre a determinante de A. Então, vamos supor que a determinante de A seja igual a 4. Beleza? A determinante da sua inversa é 1 sobre 4. Beleza? 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 E, por fim, 12. Se K pertence a números reais, então o determinante de K vezes A é igual a K elevado a N vezes determinante de A. Esse N é a ordem da grandeza. A ordem. Segunda ordem, terceira ordem. Então, vamos lá. Se K é igual a 3. Beleza? E daí eu vou multiplicar a matriz A por 3. O determinante dessa matriz vai ser 3 elevado a 2. Por quê? Porque eu tenho 3, que é o número real, e 2, que é a ordem. Vezes o determinante da matriz A da primeira. Ah, então eu não preciso multiplicar essa matriz pelo número real, certo? Por quê? Porque eu posso pegar esse número real, elevar a ordem da grandeza da matriz e multiplicar pela determinante da primeira. Daquela primeira matriz que eu ainda não tinha multiplicado, tá certo? Vamos calcular aqui? Olha só. Se A é uma matriz quadrada de ordem 3, então, olha só, N igual a 3. Com o determinante de A, determinante de A igual a 3. E se K é um número real, tal que determinante de K vezes A é igual a 192, então, qual é o valor de K? Vamos usar aquela regrinha. Olha só. Tem que usar isso aqui, ó. Beleza? Então, olha só que bacuna. Determinante de K vezes A é igual a K elevado a N, N vezes determinante de A. Vamos substituir. Quanto dá a determinante de K vezes o A? 192. Quanto vale o K? Eu quero saber. Qual é a ordem dessa grandeza? Terceira. Vezes determinante de A, que é 3. Tá certo? Vou pegar esse K e vou passar dividindo. 192 sobre 3 igual a K ao cubo. 192 divididos por 3. 6 sobra 64. Então, K é igual a raiz cúbica de 64. Portanto, K é igual a 4. Raiz cúbica de 64. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, resolvi um problema de matriz onde eu tenho o quê? A multiplicação de um número real pela matriz, tornando o determinante maior de acordo com a sua grandeza. Vamos lá. Sabendo-se que o determinante associado à matriz... Sabendo-se que o determinante associado à matriz... Ah, tá. Sabendo-se que o determinante associado à matriz é nulo... Faltou o nulo. Concluímos que essa matriz tem... É. Sabendo-se que o determinante associado à matriz é nulo... Concluímos que essa matriz tem... Duas linhas proporcionais. Vamos ver. É proporcional, não é proporcional... Ver se é proporcional é se uma é duas vezes a... Se essa linha, por exemplo, é metade dessa. Ou se essa coluna é o dobro dessa. É isso que a gente tem que ver se é proporcional ou não. Rapidamente eu percebo que não é, tá? Duas colunas proporcionais. Mesma ideia. Duas colunas proporcionais. Também rapidamente eu vejo que não é. Uma fila é uma combinação nerda de duas outras. Tá, aqui eu não consigo ver se é ou não. Agora, duas filas paralelas iguais. Não tem. Então, com certeza, é a D. Eliminação. Não precisa encontrar essa combinação no alianço. Se você quiser, a gente faz isso. Mas não tem necessidade, tá legal? Obrigado, galera. Mais uma Aulitia Concluídia, né? Pra gente. Aí eu espero que vocês tenham gostado do Pacacilts. Vamos terminar ouvindo uma musiquinha? Que coisa boa, galera. Pô, a aula foi boa, né? Vamos revisar a determinante? Vamos revisar a determinante aqui, ó. Primeiro, colunas ou linhas iguais a zero, determinante zero. Vamos lembrar mais um. Segundo, colunas ou linhas proporcionais. Então, tem aquela das linhas nulas, tem a das linhas proporcionais, tem aquela das linhas iguais, tem aquelas que são combinações lineares. Tudo isso aqui é zero, certo? Tudo isso aqui é zero. Aí tem aquela, que você vai ter o Jacobi, que o determinante não se altera quando você trabalhar numa matriz, uma combinação linear. Você tem aquela que, se você troca duas linhas ou duas colunas paralelas, o determinante fica com o sinal oposto, né? Você tem aquela. Em cima ou abaixo da diagonal principal, tudo zero, o determinante é só aquela multiplicação. Por outro lado, se você tem a diagonal secundária acima ou abaixo, o zero também, o determinante vai ser aquela multiplicação vezes menos um. Outra, o determinante de uma matriz, vezes o determinante de outra matriz, é igual ao determinante de A vezes B. O determinante de A vezes B, é igual ao determinante de A vezes B. Qual outra? Tem aquela que fala, ó, acabou a música, então acabou. Falou, abraço, fui! Opa, a música voltou, então eu vou falar mais. Vamos falar daquela também que tem, o determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante. O que mais? Acho que não faltou nenhuma, né? Vou folhear aqui e ver se faltou. Tá tudo em riba e a formuleta, né? Determinante de K vezes A, igual a K elevado a N vezes determinante de A. Agora eu fui. Deixa vocês aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtive sua mente. Professor Vitão aí, fazendo você aprender. Abraço! E aí? Obrigado.